Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui pro YouTube, aqui no sítio, gente. Agora a gente vai tomar o café da manhã, pra começar o dia bem, o que? A percussão da janela ali. Foi, ó, pra entrar bem, porque a janela não dá pra fechar. O ovo tá aqui, ó, a minha mãe, ó o pão que a minha mãe fez. Biscoitinho, tem um chá, minha irmã Luana, meus sobrinhos. Eu vou lá pegar. Ó, aqui eu tô comendo pão com ovo. É, né? Gente, esse pão que a minha mãe fez é muito gostoso. Bem fofinho, meio docinho, do jeito que eu gosto. Desde que te vi, eu me enloquecí. Buscaba aún así, e por fim te conseguí. Desde que te vi, eu me enloquecí. Buscaba aún así, e por fim te conseguí. Buscaba aún así, y ahora mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más. Digo, me quiero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Buscaba aún así, y ahora mi corazón tú estás. Agora a gente acolheita dessa frutinha azera que a gente não sabe o nome. O povo, ele mexendo no cabelo, gente. Vamos lá ver o que minha mãe tá fazendo. Vai ser uma feijoada pra nós almoçar. Já tomei um banho, já coloquei a mesma roupa. Daqui a pouco que eu tomo outro banho. Corriu, mãe? Tá cheirando, hein, mãe, já? Eita, minha gente. Sai da frente, que hoje eu vou comer até. Até, até. O bucho de zé sega. Aí já tá saindo a polente aqui também, ó. Não sei fazer polenta, não. Então já colocou queijo ou vai colocar? Vai aqui. Gente. Gente. Uma polentinha com bastante queijo pra alegrar. Vai, tá com fome, vai, já vou comer. É o nosso dia. Olha, meus amores, já estamos aqui arrumando a mesa, ó. Ó, feijãozinho aqui. Polentinha, arrozinho. Vira somiado ali, a gente já tá comendo. E a banana. Tem pra muito. Muito, muito, muito. Hã? Sampara, é? Olha o tanto, gente. Meu Deus. Ó, salada. Essa salada que é maravilhosa. Tem um... É, só comer. Papá, vamos papá. Vamos papá aqui. Vem. Ó, gente. Olha o pratinho meu. Vou ver almoçar aqui por baixo da ar, porque tá muito calor. Quem aguenta? Olha o pratinho assim, ó. A labrezinha eu não gosto. Peguei a banca a lua. Ah, delícia. É a capta da game! Dia seguinte por aqui, meus amores, a gente brincamos bastante com meus sobrinhos, né? Porque eles acham que a gente é criança até hoje. E aqui já era meu pai, gente, tirando leitinho de uma vaca, gente. Essa vaca aqui é Nelor. Aí vocês me perguntam, onde já se viu tirar leite de vaca Nelor? Aqui no sítio do meu pai é assim. Ele tira leite de vaca Nelor. E eu não sei, gente, também explicar como que ele conseguiu fazer isso. Porque as vacas Nelor, elas são bravas pra caramba, né? Mas a deles, ele consegue dar aquela amansada. E era a patéia assistindo ele tirar leite, todo mundo querendo tirar leite também. Já peço desculpa pra vocês, gente, porque eu tô com a voz um pouco ruim. Porque eu tô com a garganta inflamada. Eu não sei se é alergia, se é gripe, o que que é. Eu só sei que eu não ando muito bem de saúde. E a minha garganta, a minha voz tá péssima. Mas enfim, vamos lá. Tomar um tererê. Olha, caprichinho do tererê. A mãe já tá até salivando, só porque viu minha tererê. Olha que bonitinho. Não tem o nome aqui. Tá aqui, né? Tá aqui, pé. A cabeça, Bruna, antes que eu meto a mão na casa. Esse cabelo tava limpo, Bruna? Não. Não lavou? Não. Só molhei pra ser mais creme. Eu lavei só... Que dia que não foi na igreja? Quinta. É que a prima é uma chata, a outra era facinha de tirar, pra colocar... E qual que era a outra? Não era a dele, não. Do outro celular. Era fácil de tirar e colocar cartão lá atrás. Porque você não arruma outra. Comer a melancia agora, porque tá muito calor. Olha só como que tá. Comer a melancia geladinha. No dia seguinte... Aham. Olha o pãozinho de queijo da Camila. Ai! Da Camila, gente. Isso aí. Deixa ele comer um pouquinho. Fecha ele. Tá quente, tá quente, meu amor. Só só ficar um pouquinho. Ó. Ó, tá bom. Deixa eu saber, peraí. Dá um pedacinho. Eu achei bom. Tá. Da manhã que vem. Não sei se a minha irmã fez. Bons milhos que a minha mãe fez. O que foi? Bons milhos? Com o queijo. Aí, Camila. Ela tá dizendo. Olha, gente. Eu vou mostrar. Olha que fofo. Olha. Mora, ela precisa levar um desse. Vai pro Rio, mora. Olha aí. Vira aqui. Mostra. É, já mostrei. É bonitona. Ai, eu tenho. Ai, que delícia, hein, cara? Mora, vai pro Rio outra vez que eu amassei. Mora, vai pro Rio. Ó, tá achando que não vai. A gente só vai trocar de carro. Ih, tá achando que não vai. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Bora de caminhonete. Bora, bora. Tudo isso pra ir no Rio. Vamos de caminhonete? Vai lá, menino, pra caminhonete. Bota aí lá dentro. Vai lá, com o vovô na caminhonete. Vai lá, ó. Vamos embora. Aí, já vai, porinho. Tchau. Tchau. Uh! Vai lá, tá achando que vai pra casa, Luana. Você banhou, mãe? Banhou? Banhou. Ai, que banhou. 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 Banhou.